O Filho Eterno O Filho Eterno é como a ideia perfeita e final que o Pai Universal teve. Então, sempre que o Pai quer se mostrar de forma perfeita, ele faz isso através do seu Filho Eterno. Esse Filho Eterno sempre existiu, existe agora e sempre existirá. Ele vive no centro de tudo, junto com o Pai Universal, que está sempre perto dele. Quando falamos do primeiro pensamento de Deus, estamos tentando explicar algo muito difícil para as pessoas entenderem. Na verdade, o Pai Universal nunca teve um primeiro pensamento e o Filho Eterno nunca teve um começo. Usamos essa maneira de falar para ajudar as pessoas a entenderem coisas que são muito difíceis. O Pai e o Filho sempre existiram juntos, sem começo nem fim. O Filho Eterno mostra a ideia do Pai do Paraíso, seu espírito e sua personalidade perfeita. Isso significa que o Filho nos ajuda a entender quem é o Pai Universal. O Filho mostra que o Pai é a fonte de todos os significados e valores espirituais e tudo o que é importante. Para ajudar as pessoas a entenderem a relação entre os seres eternos da trindade do paraíso, usamos termos como primeira ideia do Pai. É difícil explicar às pessoas a relação eterna entre esses seres, então usamos essas palavras para dar uma ideia. Acreditamos que o Filho veio do Pai, fomos ensinados que ambos são eternos, sem fim. Isso significa que ninguém pode entender completamente como o Filho veio do Pai, mas que ambos sempre existiram juntos. A identidade do Filho Eterno O Filho Eterno é o primeiro e único Filho de Deus. Ele é Deus, o Filho, a segunda pessoa da trindade, e ajudou a criar tudo. Assim como o Pai é a primeira grande fonte, o Filho Eterno é a segunda grande fonte. O Filho Eterno é o chefe espiritual do universo. O Pai Universal é primeiro um Criador e depois um Controlador. O Filho Eterno é primeiro um ajudante na criação e depois um chefe espiritual. Deus é Espírito, e o Filho é a forma pessoal deste Espírito. A primeira fonte é a vontade absoluta. A segunda fonte é a personalidade absoluta. O Pai Universal nunca cria sozinho. Ele sempre cria junto com o Filho ou trabalhando com o Filho. Se quem escreveu o Novo Testamento estivesse falando do Filho Eterno, ele estaria certo ao dizer. No começo era a Palavra e a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada existiria. Quando um filho do Filho Eterno veio à Terra, as pessoas que estiveram com ele disseram. Ele estava aqui desde o começo. Nós ouvimos, vimos com nossos olhos e tocamos com nossas mãos. Ele é a Palavra da Vida. Esse Filho veio do Pai, assim como o Filho original. Isso está mostrado em uma de suas orações. Pai, agora me glorifica com a glória que tive contigo antes que o mundo existisse. O Filho Eterno tem diferentes nomes em vários lugares. No universo central, ele é chamado de fonte coordenada, co-criador e absoluto associado. Em Uversa, o centro de um superuniverso, chamamos o Filho de centro coordenado do Espírito e administrador espiritual eterno. Em Salvington, o centro do nosso universo local, ele é conhecido como a segunda fonte eterna e centro. Os Melquisedeques o chamam de Filho dos Filhos. No nosso mundo, algumas pessoas confundiram este Filho original com um Filho criador chamado Mikael de Nebadon, que veio às pessoas da Terra. Embora qualquer Filho do Paraíso possa ser chamado de Filho de Deus, nós usamos o nome o Filho Eterno para este Filho original, que é a segunda fonte e centro, e co-criador, junto com o Pai Universal, do Universo Central de Poder e Perfeição e de todos os outros Filhos Divinos. A natureza do Filho Eterno O Filho Eterno é sempre o mesmo e confiável, assim como o Pai Universal. Ele também é tão espiritual quanto o Pai e é um Espírito tão infinito quanto o Pai. Para vocês, que são de origem humilde, o Filho pode parecer mais próximo e fácil de entender, pois ele está um passo mais perto de vocês do que o Pai Universal. O Filho Eterno é a palavra eterna de Deus. Ele é exatamente como o Pai. De fato, o Filho Eterno é Deus, o Pai, mostrado no Universo. E sempre será verdade sobre o Filho Eterno e todos os Filhos Criadores. Quem vir o Filho, terá visto o Pai. O Filho é totalmente como o Pai do Espírito. Quando adoramos o Pai Universal, também estamos adorando Deus, o Filho, e Deus, o Espírito. Deus, o Filho, é tão real e eterno quanto Deus, o Pai. O Filho não apenas tem toda a bondade infinita do Pai, como também reflete toda a santidade do caráter do Pai. O Filho compartilha a perfeição do Pai, e juntos, eles ajudam todas as criaturas imperfeitas em seus esforços espirituais para alcançarem a perfeição divina. O Filho Eterno tem todo o caráter divino e os atributos espirituais do Pai. O Filho é a plenitude de Deus, tanto em personalidade quanto em espírito, e mostra essas qualidades enquanto governa o Universo. Deus é realmente um Espírito universal. Deus é Espírito, e essa natureza espiritual do Pai está focalizada e personalizada no Filho Eterno. No Filho, todas as características espirituais são muito destacadas, em comparação com a universalidade da primeira fonte e centro. Assim como o Pai compartilha sua natureza espiritual com o Filho, juntos, eles compartilham plenamente o Espírito Divino com o Espírito Infinito. No amor pela verdade e na criação da beleza, o Pai e o Filho são iguais, mas o Filho parece se dedicar mais à beleza espiritual dos valores universais. Quanto à bondade divina, não há diferença entre o Pai e o Filho. O Pai ama as criaturas do seu Universo como um Pai. O Filho Eterno vê todas as criaturas tanto como um Pai quanto como um irmão. O Ministério de Amor do Pai O Filho Eterno é justo e correto, assim como a Trindade. Mas, por causa do amor e da misericórdia infinita do Pai, esses traços divinos são mais suaves no Filho. O Filho mostra o amor divino aos universos. Como Deus é amor, o Filho é misericórdia. O Filho não pode amar mais do que o Pai, mas Ele pode mostrar misericórdia de uma maneira especial, porque Ele é tanto um Criador como o Pai, e também é o Filho Eterno desse mesmo Pai, compartilhando a experiência de ser Filho com todos os outros Filhos do Pai Universal. O Filho Eterno é o grande ajudante misericordioso de toda a criação. A misericórdia é a essência do caráter espiritual do Filho. As ordens do Filho Eterno, quando se espalham pelos circuitos espirituais, são cheias de misericórdia. Para entender o amor do Filho Eterno, primeiro você deve conhecer a sua fonte divina, o Pai, que é amor, e então ver como esse amor se espalha através do trabalho do Espírito Infinito e de seus muitos ajudantes espirituais. O trabalho do Filho Eterno é mostrar o Deus do amor ao universo. Este Filho Divino não precisa pedir ao Pai para amar ou ser misericordioso com as criaturas inferiores. Seria errado pensar que o Filho Eterno tem que convencer o Pai a mostrar misericórdia aos seres dos mundos materiais. Essas ideias são muito simples e erradas. Todas as ações misericordiosas dos Filhos de Deus mostram diretamente o coração amoroso e compassivo do Pai. O amor do Pai é a verdadeira fonte da misericórdia do Filho. Deus é amor, e o Filho é misericórdia. A misericórdia é o amor em ação, o amor do Pai mostrado pelo Filho Eterno. O amor deste Filho é também universal. Como entendemos o amor em nosso mundo, o amor de Deus é mais parecido com o amor de um pai, enquanto o amor do Filho Eterno é mais como o carinho de uma mãe. Essas comparações são simples, mas espero que ajudem a entender que, embora o amor do Pai e o amor do Filho sejam divinos, eles se expressam de maneiras um pouco diferentes. Os Atributos do Filho Eterno O Filho Eterno controla o nível espiritual da realidade do universo. Seu poder espiritual é absoluto em relação a todas as coisas do universo. Ele tem controle total sobre todas as energias e realidades espirituais através de seu poder de atração espiritual. Todos os espíritos puros e todos os seres e valores espirituais são atraídos pelo infinito poder do Filho do Paraíso. E se um dia houver um universo ilimitado, o poder espiritual do Filho original será suficiente para controlar e administrar essa criação. O Filho tem todo o poder no reino espiritual. Na administração eterna do universo, as funções não são repetidas sem necessidade. As deidades não duplicam suas tarefas desnecessariamente. A presença do Filho original em todos os lugares une espiritualmente o universo. A união espiritual de toda a criação depende da presença ativa do Espírito Divino do Filho Eterno em todos os lugares. Quando pensamos na presença espiritual do Pai, é difícil separá-la da presença espiritual do Filho Eterno. O Espírito do Pai está eternamente presente no Espírito do Filho. O Pai deve estar presente espiritualmente em todos os lugares, mas essa presença parece estar sempre ligada às atividades espirituais do Filho Eterno. Acreditamos que onde quer que haja a presença do Pai e do Filho, há uma presença espiritual dupla, com o Espírito do Filho coordenado ao Espírito do Pai. Quando o Pai se conecta com as personalidades, ele usa o circuito da personalidade. Em seu contato pessoal com a criação espiritual, ele aparece em fragmentos de sua Deidade. Esses fragmentos do Pai têm uma função única onde e quando aparecem nos universos. Nesses casos, o Espírito do Filho está sempre trabalhando junto com a presença fragmentada do Pai Universal. Espiritualmente, o Filho Eterno está em todos os lugares. O Espírito do Filho Eterno está com vocês e ao redor de vocês, mas não dentro de vocês, como um monitor misterioso. O fragmento do Pai que vive em vocês ajusta a mente humana para que se torne cada vez mais divina, fazendo com que a mente se torne mais sensível ao poder de atração espiritual do Filho Eterno. O Filho original é universalmente e espiritualmente autoconsciente. Em sabedoria, o Filho é completamente igual ao Pai. No conhecimento, ou onisciência, não podemos distinguir entre a primeira e a segunda fonte. Como o Pai, o Filho sabe tudo. Ele nunca é surpreendido por qualquer evento no universo. Ele compreende o fim desde o começo. O Pai e o Filho sabem realmente o número e o paradeiro de todos os espíritos e seres espiritualizados no universo. O Filho sabe de todas as coisas, tanto por seu próprio espírito onipresente quanto pela vasta informação que vem do Ser Supremo, que sabe de tudo o que acontece em todos os mundos dos sete superuniversos. Existem outras formas pelas quais o Filho do Paraíso sabe de todas as coisas. O Filho Eterno, como uma personalidade de amor, misericórdia e ministério espiritual, é completamente e infinitamente igual ao Pai Universal. Ao mesmo tempo, em todos os contatos pessoais misericordiosos e afetuosos com os seres que estão subindo dos reinos mais baixos, o Filho Eterno é tão bondoso e cheio de consideração, tão paciente e generoso, quanto os seus filhos do Paraíso nos universos locais, onde eles frequentemente se dão aos mundos evolucionários do tempo. Não é necessário falar muito mais sobre os atributos do Filho Eterno. O Filho Eterno não trabalha diretamente nos domínios físicos, a menos que seja através do Espírito Infinito. Ele também não trabalha diretamente com a mente dos seres criados. Porém, isso não limita de forma alguma o Filho Eterno em usar todos os atributos divinos de saber tudo, estar em todos os lugares e ter todo o poder espiritual. O Filho Eterno não acessa diretamente os potenciais espirituais infinitos do Absoluto da Deidade. No entanto, quando esses potenciais se tornam reais, eles passam a fazer parte do domínio do poder espiritual do Filho. A personalidade é um presente exclusivo do Pai Universal. O Filho Eterno recebe sua personalidade do Pai, mas não pode dar personalidade sem o Pai. O Filho cria muitos espíritos, mas esses não são personalidades. Quando o Filho cria uma personalidade, ele faz isso junto com o Pai ou com o Espírito Infinito. O Filho Eterno, portanto, é um co-criador de personalidades, mas ele não dá personalidade a ninguém sozinho. Mesmo assim, o Filho pode criar muitos outros tipos de realidades que não sejam pessoais. O Filho Eterno é limitado na transmissão dos poderes de Criador. Quando o Pai criou o Filho original, ele deu ao Filho o poder de se unir ao Pai para criar outros filhos com atributos de criação. Eles têm feito isso e continuam a fazer. No entanto, esses poderes de criação não são passados adiante. O Filho Eterno só transmite poderes de criação diretamente à primeira personalização. Assim, quando o Pai e o Filho criam um Filho Criador, ele não pode transmitir os poderes de criação aos filhos que ele criar mais tarde. Mesmo assim, os filhos mais elevados de um universo local têm um pouco dos atributos criativos de um Filho Criador. O Filho Eterno, sendo um ser infinito e totalmente pessoal, não pode dividir sua natureza ou dar partes de si mesmo a outras entidades ou pessoas, como o Pai Universal e o Espírito Infinito podem fazer. Mas o Filho pode dar a si mesmo como um espírito ilimitado para toda a criação, atraindo continuamente todas as personalidades e realidades espirituais para si. Lembre-se sempre de que o Filho Eterno é a representação pessoal do Pai Espiritual para toda a criação. O Filho é completamente pessoal e nada além de pessoal em sua deidade. Essa personalidade divina e absoluta não pode ser dividida ou fragmentada. Deus, o Pai e Deus, o Espírito, são verdadeiramente pessoais, mas eles também são muito mais além de serem apenas personalidades divinas. Embora o Filho Eterno não possa dar pessoalmente os ajustadores do pensamento, ele concordou com este plano no passado eterno e prometeu cooperação total quando o Pai propôs. Façamos o homem mortal a nossa própria imagem. Assim como o fragmento do Espírito do Pai vive dentro de você, a presença espiritual do Filho está ao seu redor, pois esses dois trabalham juntos para o seu avanço espiritual. A MENTE ESPIRITUAL O Filho Eterno é espírito e tem mente, mas a mente dele é muito diferente da mente que conhecemos. As pessoas entendem a mente como algo que usamos para pensar e entender o mundo, como no caso dos humanos e animais. Mas é difícil entender a mente dos seres espirituais. Quando falamos de mente no nível espiritual, estamos falando de algo diferente. A mente espiritual não é como a mente que conecta o espírito e a matéria, nem como a mente que está apenas ligada à matéria. O espírito sempre tem uma forma de mente e consciência. Sem alguma forma de mente, não haveria consciência espiritual entre os seres espirituais. A capacidade de conhecer e ser conhecido faz parte da Deidade, Deus. Deus pode ser pessoal, como uma pessoa, pré-pessoal, antes de ser uma pessoa, suprapessoal, além de ser uma pessoa, ou impessoal, não uma pessoa, mas sempre tem a capacidade de se comunicar com outros seres. A mente do Filho Eterno é como a do Pai, mas não se parece com nenhuma outra mente nos universos. Juntas, a mente do Pai e do Filho são a origem das muitas mentes diferentes do Espírito Infinito. Podemos entender um pouco melhor a mente do Pai e do Filho pensando na mente dos ajustadores do pensamento, os fragmentos do Pai dentro de nós. Esses fragmentos do Pai têm uma forma de pré-mente. Eles conhecem, são conhecidos e têm algo parecido com o pensamento humano. O Filho Eterno é completamente espiritual, os humanos são quase totalmente materiais. Então, entender a personalidade do Filho Eterno, as esferas espirituais ao redor do Paraíso e as criações impessoais do Filho do Paraíso é algo que terá que esperar até que vocês alcancem o status de espírito, após a ascensão moroncial no universo local de Nebadon. Quando vocês passarem pelo superuniverso até Avona e começarem a ter a mente do Espírito, a capacidade de entender espiritualmente, muitos desses mistérios espirituais serão esclarecidos. A personalidade do Filho Eterno O Filho Eterno é a personalidade infinita de onde o Pai Universal escapou pela técnica da trinitarização, e por isso o Pai continua a se dar em uma profusão infinita ao seu universo de criadores e criaturas. O Filho é uma personalidade absoluta, Deus é uma personalidade Pai, a fonte, o doador e a causa de toda personalidade. Todo ser pessoal recebe sua personalidade do Pai Universal, assim como o Filho Original recebe eternamente sua personalidade do Pai do Paraíso. A personalidade do Filho do Paraíso é absoluta e puramente espiritual, e essa personalidade absoluta é também um modelo divino e eterno. Primeiro, para o Pai dar personalidade ao Espírito infinito, e depois, para ele dar personalidade às suas inúmeras criaturas em todo o imenso universo. O Filho Eterno é realmente um ajudante misericordioso, um Espírito divino, um poder espiritual e uma personalidade real. Ele é a natureza espiritual e pessoal de Deus, mostrada aos universos, a essência da primeira fonte centro, sem nada do que é impessoal ou não espiritual. Mas é difícil descrever em palavras a beleza e a grandeza da personalidade do Filho Eterno. Tudo o que torna difícil entender a presença do Pai Universal também dificulta reconhecer o Filho Eterno. Vocês terão que esperar até chegarem ao paraíso para entender por que é tão difícil para mim descrever essa personalidade absoluta para a mente humana. A compreensão do Filho Eterno Em identidade, natureza e outros atributos, o Filho Eterno é totalmente equivalente ao Pai Universal, sendo o complemento perfeito e a eterna contraparte do Pai Universal. Assim como Deus é o Pai Universal, o Filho é a Mãe Universal. Todos nós, seres elevados ou inferiores, fazemos parte da sua família universal. Para entender o caráter do Filho, vocês devem estudar a revelação do caráter divino do Pai. Eles são inseparavelmente um. Como personalidades divinas, eles são quase indistinguíveis para as inteligências mais baixas. Para aqueles que foram criados diretamente pelas deidades, não é tão difícil reconhecê-los separadamente. Os seres que nasceram no universo central e no paraíso veem o Pai e o Filho não apenas como unidades pessoais de controle universal, mas também como duas personalidades separadas, atuando em áreas específicas da administração dos universos. Como pessoas, vocês podem imaginar o Pai Universal e o Filho Eterno como indivíduos separados, pois, de fato, eles são. Mas, na administração dos universos, eles estão tão interligados e trabalham juntos de forma tão próxima, que às vezes, é difícil distinguir entre eles. Quando, nos assuntos dos universos, o Pai e o Filho estão envolvidos, não há muito benefício em tentar separar suas ações. Lembrem-se de que Deus é o pensamento inicial e o Filho é a palavra plena de expressão. Em cada universo local, essa união é representada pelo Filho Criador, que age em nome do Pai e do Filho para as criaturas dos 10 milhões de mundos habitados. O Filho Eterno é infinito, mas pode ser alcançado através dos Filhos do Paraíso e do Serviço Amoroso do Espírito Infinito. Sem a ajuda dos Filhos do Paraíso e o Ministério do Espírito Infinito, seria muito difícil para os seres materiais chegarem ao Filho Eterno. Mas com essa ajuda, os mortais conscientes de Deus certamente alcançarão o Paraíso e um dia estarão na presença pessoal deste grandioso Filho. Embora o Filho Eterno seja o modelo para o alcance da personalidade mortal, é mais fácil entender a realidade do Pai e do Espírito porque o Pai deu a vocês a personalidade humana e o Espírito Infinito é a fonte absoluta da mente mortal. No entanto, à medida que vocês progredirem espiritualmente rumo ao Paraíso, a personalidade do Filho Eterno se tornará cada vez mais real para vocês, e a realidade de sua mente infinitamente espiritual será mais clara para sua mente que também se tornará mais espiritual. Nunca o conceito do Filho Eterno irá brilhar completamente em sua mente material, nem na mente moroncial que você terá depois. Somente quando você se tornar mais espiritual e começar sua ascensão espiritual é que começará a entender melhor a personalidade do Filho Eterno. Isso será semelhante ao que você compreende sobre a personalidade do Filho Criador do Paraíso, que uma vez viveu em Urântia como um homem entre os homens. Durante sua experiência no Universo Local, o Filho Criador, cuja personalidade é compreensível para os humanos, ajudará você a lidar com a dificuldade de entender completamente o Filho Eterno do Paraíso, que é mais espiritual e não menos pessoal. À medida que você progredir através de Urvonton e Avona e deixar para trás as memórias do Filho Criador do seu Universo Local, essa experiência será compensada por uma compreensão cada vez maior do Filho Eterno do Paraíso, cuja realidade e proximidade aumentarão conforme você avançar em direção ao Paraíso. O Filho Eterno é uma personalidade grandiosa e gloriosa. Embora seja difícil para a mente mortal e material compreender totalmente a personalidade deste ser infinito, não duvide, ele é uma pessoa. Eu sei do que estou falando. Muitas vezes, estive na presença divina deste Filho Eterno e depois segui minha jornada no Universo para cumprir suas missões cheias de graça. No véu do Eterno, onde as lendas são tecidas no livro, durante a suja história concebida na luz divina, no Filho Eterno e Sagrado, no amor do Pai, eternamente entrelaçada. Na sinfonia do Cosmo, Sua presença pairá pelos Universo Seu caminho foi trilhar sob estrelas de guia. Sua luz a brilhar com a harmonia eterna, nos ensina a amar. No véu do Eterno, onde as lendas são tecidas no livro, durante a suja história concebida na luz divina, no Filho Eterno e Sagrado, o amor do Pai, eternamente entrelaçado. Na sinfonia do Cosmo, Sua presença pairá pelos Universo Seu caminho foi trilhar sob estrelas que guiam Sua luz a brilhar. Com a harmonia eterna, nos ensina a amar. Na jornada da alma é o farol que não cessa, no livro, durante a suja história, nos expressa em cada ato uma promessa de redenção. O Filho Eterno, amor eterno, nossa direção. Em cada ato uma promessa de redenção, o Filho Eterno, amor eterno, nossa direção. Na jornada da alma é o farol que não cessa, no livro, durante a suja história, Nossa história nos expressa em cada ato uma promessa de redenção. O Filho Eterno, amor eterno, nossa direção. 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 Obrigado.